Eu sou quadrilheiro, eu sou do São João, sou quadrilheiro, eu sou do São João, sou quadrilheiro, eu sou do São João E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, olha quem apareceu aqui, eu, Alexandrina Ferraz, com mais um vlog junino, tá? E esse vlog vai ser do primeiro ensaio, meu povo, tá sendo maravilhoso, vocês vão acompanhar tudo nesse vlog, tá? Vai ser babado, mas antes de tudo, meu povo, se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa aí o seu like, tá? E no final do vlog, deixa no comentário aí o que você achou, tá certo, meu povo? E nesse vlog, vocês vão acompanhar os bastidores, né? De toda a preparação para o primeiro ensaio da Junina Fogueirinha, né? De toda a minha preparação para o ensaio, vocês vão acompanhar a coreografia, vocês vão conhecer o meu parceiro 2023, Não vai ter produção nova, tá, gente? Vai ser recicla, pega aqui, pega ali, pega acolá E vai ser o figurino que eu vou poder usar no dia, tá certo? Porque o aquel money não tem, a bicha tá sem muito tempo Mas enfim, meu povo, mas é isso, vamos seguir, bom vlog, assistam até o final Cheiro! E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, olha como eu estou, meu povo, já começou com um perrengue nesse vlog Porque vim aqui para ensaiar com o meu parceiro E simplesmente ele não chegou no local que a gente combinou, né? Que o Lolo maravilhosa cedeu um local para a gente ensaiar E ele não chegou ainda Mas enfim, vai dar certo Esperando a benção no meio da rua com o celular em tempo de ser assaltada Mas olha aqui, não vai ter muito mistério não, viu gente? E figurino não, porque vai ser esse mesmo E estou aqui esperando Vocês vão acompanhar um pouco da coreografia E de tudo, gente Vai ser um vlog maravilhoso, eu tenho certeza Vai ser pá, pá Tá pegando Segura assim? Vai segurar tudo Pronto E... Cuidado para não pegar aqui Olha aqui Hoje eu sonhei que ela voltava Um dia muito mais que linda A bíblia muito me aportava Cheirão da flor de planta gelina Eu lhe amava e mergulhava E seu olhar de onça menina E docemente me afogava E suas águas cristalina Esse cheiro é lindo demais, hein? Ah, muito bonito E aí? O que é que está achando do ensaio? Tudo Lulu, nossa cinegrafista Obrigada, meu amor Você deu aqui o lugar para nós ensaiar Gostou, Lulu? Da primeira parte Obrigada, meu amor Vai sair no vlog Então é isso, meu povo Fim do primeiro ensaio Com meu parceiro 2023 Matheus Apollo Com Lulu, nossa cinegrafista Que cedeu aqui o espaço Que gravou para nós Para o vlog, né, meu povo? Então vão gostar, Lulu, será? Com certeza Sem dúvida E aí, Matheus Como é que está sendo a experiência? Meu coração é meu, né? Muito feliz Está preparado? Porque eu sou chata, viu? Eu sou abusada Eu falei logo para ele Ele se atrasou Eu já fechei com a cara Mas é sobre isso Está tudo bem, meu povo Fica até o final do vlog Porque vai ser maravilhoso No dia da apresentação Vai ser incrível, meu amigo Vai gostar Vai ser tudo, meu povo Cheiro Agora está eu aqui Querendo saber Como é que vai ser A apresentação Porque a roupa que eu vou usar O corpo É um de chita Um amarelo Que é maravilhoso Que quem fez Seu J.C.A.T.L.E Que eu amo esse figurino Essa parte de cima Esse corpo, né? Porém, a manga dele É desse lado E desse lado É aberto E olha o que está acontecendo aqui Eu estou despelando Por quê? Porque essa semana Eu peguei uma praia Eu viajei Peguei praia E agora A gata assou demais Ficou toda vermelha E estelou logo hoje Um dia antes da apresentação Enfim O negócio é maquiar aqui amanhã É fazer algum truque Porque até aqui Estou despelando tudo Olha para cá Olha só Meu povo É babado, viu? É babado Mas enfim É sobre isso Está tudo bem Vai dar certo Vamos embora Pouco, né? Vamos ter mais um ensaio Que vai ser o último Só foram dois ensaios Que foi um na segunda Na terça-feira E o outro é hoje Na quinta-feira E vou mostrar um pouco Do ensaio também Para vocês de hoje Tentar concluir Toda a coreografia Porque, gente Na verdade Assim, eu vou criando Na hora Vou montando ali E vai dando certo E o que não der certo Tira E vamos trocando E vai Enfim Vocês vão acompanhar aí Acompanha aí Que vai ficar maravilhoso Esse vlog Eu tenho certeza Que vocês vão amar Os bastidores E ficou massa O arranjo Eu gostei Mas enfim Meu povo É sobre isso Está tudo bem É babado E aí, meu povo Chegando aqui Olha Estroço Para mais um ensaio Solta ronda Torrando Para milhões Ele hoje Não se atrasou Ele está aqui Abrindo o portão Cadê? Olha Hoje quem se atrasou Foi eu Mas enfim É sobre isso Está tudo bem Meu povo Obrigada Vim embora Ensaiar Vai ser tudo No Hoje eu sonhei que ela voltava, e vinha muito mais que linda. A abelha-luz me acordava, cheirando a flor de tangerina. Eu lhe amava e mergulhava, no seu olhar de onça menina. E docemente me afogava, em suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava, no seu olhar de onça menina. E docemente me afogava, em suas águas cristalinas. Em suas águas... O céu hoje está brilhando, mas o que é São João? Faltava você, para alegrar o meu coração. Sem pena, meu amor, tem doce de mim, tenha compaixão. Não vou aguentar, ficar sozinha nesse tom de mão. Eu vou aguentar, meu amor, tem doce de mim. O que é isso? Então é isso, meu povo Segundo ensaio concluído Hoje conseguimos amarrar tudo Em nome de Jesus Amanhã vamos rezar, né? Pra dar certo, já deu certo, né amigo? Se gostasse, tá massa Só esperar Tá tudo, meu povo, vocês não tem noção Mas vai ficar tudo Amanhã a produção não vai ser novidade, não Mas a única novidade é ele O novo par da Alexandrina E também a coreografia que tá maravilhosa Meu povo Então é isso, um cheiro Vocês vão acompanhar agora, né? As produções e tudo sobre o ensaio Tá bom, meu povo? Cheiro, meu povo Música Povo, olha eu aqui, né? Fiz aqui a pele As coisinhas aqui, ó Escutando o forrózinho Então é isso, meu povo Tô aqui fazendo o rostinho, né? Já é umas seis horas Vai dar sete horas E o ensaio é de oito horas Eu vou chegar um pouco atrasado Mas vai dar certo Só falta o olho E o cabelo E é só isso, meu povo Quando tiver montando o cabelo Eu vou mostrar pra você, viu? Cheiro! E cá estamos, meu povo Eu e o maravilhoso Sula está Vamos começar aqui o nosso penteado, né? Sim, meu povo A makezinha já tá pronta A Sula deu uns retoques maravilhosos E é sobre isso que tá tudo bem Vamos fechar, né, Sula? Só o primeiro ensaio, viu? É sobre isso que tá tudo bem Cheiro, meu povo! Música 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 Então é isso, meu povo Música Fim de ensaio Música Foi tudo o ensaio de hoje Música 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 Música